Você sabia que é um mito qualquer empresa ter 100% de lucro ou mais? Isso nunca aconteceu, não acontece e nunca acontecerá. E eu vou mostrar o porquê disso nesse meu mini curso. E uma outra coisa, eu vou mostrar também como que você então pode formar o seu preço de venda de maneira correta para que você consiga ter o lucro desejado. Então primeiro eu vou quebrar um mito e vou mostrar que é impossível qualquer empresa ter 100% de lucro. Na verdade isso acontece por uma falha básica de gestão, mas que 96% dos empresários acometem. Apenas 4% dos empresários têm conhecimento do que eu vou mostrar para vocês aqui agora, acreditem ou não. Esse índice saiu de uma pesquisa que nós fizemos com 30 mil empresários nos últimos anos em todo o Brasil e percebemos que apenas 4% sabem disso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então me acompanhem. Primeira coisa, você foi lá e comprou um produto por 100 reais, por exemplo. Aí você vai vender esse produto com 200% a mais. 100 mais 200% você vai vender esse produto por 300 reais. Esse é o preço de venda que você está praticando nesse produto. Porém, aí que vem o grande erro. Um dos erros que eu vou mostrar aqui. Para você ter 100% de lucro de algo que você vende por 300 reais, quanto que você teria que ter de lucro? 300 reais, porque 100% do valor que você está vendendo tem que vir todo ele para o seu bolso. Então você tem que ter 100% de lucro, teria que ser os 300 reais. Mas você tem custos para poder pagar. Então nunca vai te sobrar 100% do valor que você vende. Nesse caso aqui, se essa empresa tivesse apenas o custo fornecedor, também que isso não é possível, tem vários outros custos, mas se fosse só o fornecedor, o que te sobraria seria 200 reais. 200 reais já não é 300 reais. Então, primeiro, as pessoas confundem lucro com margem de contribuição. Esse valor que eu coloquei aqui é a minha margem de contribuição. É quanto que eu estou colocando em cima do preço que eu paguei para contribuir para pagar todos os outros custos ainda da minha empresa. Na contabilidade, eu não estou trazendo aqui informação contábil, mas sim informação gerencial. Na contabilidade, eles chamam de margem de lucro bruto ou margem bruta. Margem bruta é até mais fácil de entrar pelos ouvidos. Agora eles também chamam de lucro bruto. Mas não é lucro. Lucro é aquilo que vem para o seu bolso. Aquilo que você pode pegar e gastar e fazer o que você quiser com o direito que você tem em relação a sócio da empresa, o que você vai levar como sócio da empresa. Então isso é a primeira coisa. Nenhuma empresa, absolutamente, nenhuma empresa pode ter 100% de lucro, lucro, lucro real mesmo, lucro líquido no bolso, porque ela tem custos simplesmente por causa disso. Então a partir de hoje, tome cuidado em dizer que você está tendo um lucro acima do 100% porque isso é impossível. Bom, primeira coisa é essa que eu queria mostrar. Segunda coisa agora, como é que eu então formo o meu preço de venda para que eu tenha um lucro desejado que seja possível no meu negócio? Muitas pessoas calculam o preço de venda da seguinte forma. Vamos supor que você tem lá um produto que você calculou os custos totais dele. Lembrando que custo total não é o valor que você pagou para o fornecedor. Isso é um dos custos que existem naquele produto. Você tem o fornecedor, você tem o frete, você tem a embalagem, você tem o ICMS, você tem a insubção tributária. Enfim, você tem todos os seus custos, água, luz, telefone, aluguel, funcionário, todos os seus custos, os custos totais da sua empresa, quem tem que pagar é o seu produto ou o seu serviço. Então eu estou partindo do princípio que você já tem o conhecimento para saber qual é o custo total do seu produto. Então vamos pegar uma simulação. Considerando que um custo total do seu produto seja de R$85,00. Aí você fala, eu quero ter um lucro de 20%. Aí você vai lá e soma R$85,00 mais 20%. Geralmente se faz dessa forma. R$85,00 mais 20% vai dar R$102,00. Bom, se está dando R$102,00 o seu preço de venda, para você ter 20% de lucro, ou seja, vir para o seu bolso 20%, você vai ter que ter no seu bolso o valor de R$102,00 vezes 20%, vai dar R$20,40. 20% de 102% é R$20,40. Então se eu vier aqui agora em R$102,00, que é o preço meu de venda, e subtrair R$20,40, o custo total desse produto então deveria ser de R$81,60. Porém o custo total dele não é esse. O custo total dele é de R$85,00. Então percebam, eu vendo por 102%, colocando 20% de lucro da forma que é feita na grande maioria das vezes aí fora. Eu iria ter um lucro de R$20,40 então. Para eu ter um lucro de R$20,40, se eu vendo por 102%, o que poderia no máximo me custar seria R$81,60, mas me custa R$85,00. Ou seja, não estou tendo os 20% de lucro. Estou tendo menos. Então não é assim que faz essa conta. Eu não pego o custo total mais o lucro em percentual que eu quero e chego no preço de venda. Isso está errado. Não é dessa forma que se faz. Eu vou mostrar então agora a forma correta de se fazer. Olhem só. Eu vou passar para vocês aqui uma fórmula simplificada para calcular o preço de venda. Preço de venda é igual ao custo total dividido por 1 menos o lucro. Lembrando, eu estou partindo do princípio que você sabe calcular o custo total de um produto. Porque o custo total de um produto ou de um serviço não é só o valor que você pagou ali para o fornecedor, os impostos, a comissão, a embalagem, o frete, enfim. Envolve todos os custos da empresa. Água, luz, telefone, contador, os funcionários, férias, S3, aviso prévio dos funcionários, internet, depreciação, papelaria, alimentação, todos os custos. E eu estou partindo do princípio que você sabe, já utilizou de alguma estratégia, que existem algumas, para ratear os seus custos fixos para este produto e chegou no custo total dele. Então eu estou trazendo que o custo total desse produto é de, o exemplo que nós usamos anteriormente, R$85,00. E eu quero ter um lucro de 20%. Essas são as condicionantes da mesma estrutura anterior. Primeira coisa, para eu usar o lucro de 20% nessa fórmula, eu tenho que eliminar o sinal aqui de percentual. Então eu vou mostrar como é que se faz isso. 20% é a mesma coisa que 20 por 100. 20 por 100, 20 por 100. Peguem uma calculadora aí, por favor, e façam a conta. 20 por 100 vai dar 0,20. Então isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, e eu vou provar para vocês. Vou pegar um número aqui qualquer. Pegar aqui, R$50,00 vezes 20% é igual a R$10,00. Põe na calculadora aí e faça a conta. 50 vezes 0,20 também vai dar os mesmos R$10,00. Então está provado que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então vamos agora para a fórmula para calcular o preço de venda. Preço de venda é igual ao custo total, que é de R$85,00. Novamente eu vou bater na tecla e deixar bem claro isso. Estou partindo do princípio que você sabe calcular os custos totais de um produto. Então preço de venda, o custo total é R$85,00. Se eu pegar aqui o meu lucro, agora eu vou tirar o percentual, e vai ficar 1, que está aqui na fórmula, menos o lucro, que é 0,20. Eu não vou usar aqui na fórmula o percentual. Então vai ficar R$85,00 dividido por 1 menos 0,20 vai dar 0,80. R$85,00 dividido por 0,80 é R$106,25. Esse aqui é o preço de venda nessas condições para você ter um lucro de 20%. Querem a prova? Se você pegar R$106,25 vezes 20%, vai dar R$21,25. Isso aqui corresponde ao lucro de 20% sobre R$106,25. Se você pegar R$106,25 menos R$21,25, você está voltando aos custos totais originais de R$85,00. Agora sim você teve 20% de lucro em relação a esse produto que o custo total dele era de R$85,00. E não da forma que foi feita anteriormente, vendendo por 102. Na verdade é R$106,25 e não R$102,00, aonde você pegou R$85,00 mais 20% e deu R$102,00. E nós vimos que o custo total ficaria então para esse lucro de R$20,40, R$81,60, mas o produto tem um custo total de R$85,00. Então é dessa forma que se faz a formação do preço de venda de qualquer produto ou de qualquer serviço, partindo do princípio que você sabe calcular os custos totais do seu produto ou do seu serviço que englobam todos os custos da sua empresa, todos os custos fixos e todos os custos variáveis. Ok? Então tá aí, um presentinho. Essa é a fórmula de maneira simples para vocês poderem calcular o preço de venda. Custo total dividido por 1 menos o lucro, lembrando que o lucro na fórmula tem que entrar sem o percentual apenas em decimal. Beleza? Com ela você vai ter total segurança para formar o seu preço de venda e saber exatamente quanto você está tendo de lucro naquilo que você está vendendo no seu negócio. E você vai poder baixar uma planilha, tem aí em algum lugar aí, uma planilhazinha para você poder baixá-la, que tem essa formulazinha dentro dela. Basta você colocar o custo total do seu produto, colocar lá o lucro que você deseja, lá na fórmula você vai colocar dessa forma aqui, 20%, que ele vai fazer a continha e vai chegar no preço de venda para você e no lucro em valor monetário que você está tendo. Então baixa a planilhazinha, bom proveito e até um próximo encontro, um próximo mini curso aí. Um grande abraço e muito obrigado!